As meninas viram o seu Chico dar dinheiro para o tabelhão. Não, não. O tabelhão não iria aqui nunca, não. O seu Leôncio comprou o margito. Mas será possível? Mãe 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 M Ai, 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 meu Deus. Deus proteja, por favor. Ele quer mesmo que eu vá embora, Isaura. Meu Deus, que situação deplorável. Se o Leôncio continuar com esse procedimento, eu não vou ter outro remédio. Se não partir. O seu Belchior já chegou da cidade. Então? Era o que pensávamos. Ele não conseguiu trazer o tabelão? O tabelão não vem. Foi comprado. Tudo indica que sim. O que a senhora vai fazer? Eu vou tomar satisfação com meu marido. Isso não vai ficar assim, Isaura. Vamos, Leôncio, confesse. Confesse, eu já sei de tudo. Já sabe de tudo o que, irmão? Mas você passa de sonso. Mas você roubou o testamento do seu pai. E ainda deu um jeito pro tabelão não dar as caras por aqui hoje. Eu não estou com paciência pros seus despeitos. Xiliques, arrufos. Olha, se você quiser ir embora pra sua casa, eu vou entender. Eu já lhe disse isso. Agora, me deixe repousar. Meu Deus do céu. Mesmo sabendo que o seu pai precisa do dinheiro da venda da escrava. Que toda a sua colheita foi queimada. Ainda assim, recusa-se a desfazer-se da escrava. Se você continuar a me aborrecer, eu vou ter que dormir em outro quarto. É isso que você quer, não é, Leôncio? Fica livre de mim, que sou sua esposa. Pra ir beijar os pés da escravinha. Malvino, eu não tenho mais paciência pras suas lamúrias. Me diga a verdade, Leôncio. O que sente por Isaura? É amor. Você quer mesmo saber? Faz de tudo pra não vendê-la? Dessa vez chegou ao cúmulo de corromper o tabelião. Eu quero saber a verdade. O que sente por ela? Eu amo Isaura. Amo-a com todos os meus sentimentos. É algo incontrolável. Eu a desejo, eu a venero, eu a quero só pra mim. Desde que eu voltei pra casa, depois dos estudos, quando a vi, o meu coração bateu forte. A chama da paixão acendeu e eu não consigo mais tirá-la da minha cabeça. Mas isso foi ainda antes de nos casarmos. Nosso casamento foi por interesse. Não foi por amor, foi arranjado. Meu pai precisava de crédito e o seu pai queria que essa fazenda fosse sua. Mas amor, amor é o que eu sinto por Isaura. Maldito! Desde que eu soube que ia ser meu noivo, Leôncio, eu lhe dediquei a minha paixão. E quer saber mais? Eu nunca, nunca vou dar liberdade a Isaura. Se você quiser ir embora da minha casa, eu vou entender. Mas se você quiser ficar, me aceite como eu sou. Aceite que esse casamento é de conveniência. E faça à vista grossa as minhas relações com a Isaura. Nunca, Leôncio. Nunca. Eu prefiro voltar pra casa do meu pai do que passar pela humilhação de viver debaixo do mesmo teto com um marido adúltero e uma concubina escrava. Com licença, eu vou dormir no quarto de hóspedes. Desgraçado! Desgraçado! Pare! Pare, sua louca! A Isaura! A Isaura! Sabe o que é isso? O testamento do meu pai, que tem a sua alforria. Ou melhor, tinha. Maldito Leôncio Almeida. Ai, meu Deus, quanta humilhação. Você não vai ser livre. Nunca. Pelo amor de nosso Senhor, pra que essa maldade? Maldade seria se você não fosse mais a minha escrava. Não, não vai dar isso, desalmado. O testamento que o Senhor roubou da cabeça. Beleza, Isaura. A sua liberdade virando cinza. O comandador deixou milhares a minha alforria. Agora, Isaura, você vai ser a minha escrava pra sempre. Maldito! Maldito! Maldito seja o Senhor Leôncio! Deus! Deus há de castigá-lo por todos os seus crimes! Isaura, você fica ainda mais linda quando está com raiva. Nunca! eu nunca vou ser a sua! Nunca por minha vontade! Eu vou tê-la à força, Isaura, mas vai ser minha! Maldito! 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 Maldito morreu, seu Chico! Acontece, armou uma torreia pra gente! Comandador? Está acordado? Ah, Malvina, entre! Entre, minha filha! Com licença. Como está se sentindo? Ah, muito fraco. Insônia. A febre parece que aumenta durante a noite. Eu sinto calafrios. Muito frio, muito frio. Ai, meu Deus, está ardendo em febre. É. 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 Mas, por que esses olhos vermelhos? Leôncio te maltratou? Ele me trata com tanto desprezo, meu sogro. Cínico, indiferente. Eu não suporto mais tanto desdémio, tanto humilhação. Ah, Malvina, Malvina. Leôncio está está apaixonado por Isaura, obcecado pela escrava. É. Leôncio não aceita a ideia de se desfazer de Isaura. Eu, que sou esposa, não significo mais nada para o seu filho. Agora eu vejo o quanto eu fiz Gertrude sofrer. Eu também. eu também fui um marido muito cruel. Mas o senhor amava a minha sogra. E Leôncio não me ama. Ele é cínico, indiferente. Diz que não se importa se eu voltar para a casa do meu pai. É como se eu fosse um entrave, um estorvo para a felicidade dele com a escrava. É um grápula. Eu também fui. Eu também fui. Me ajude, meu sogro. Estou desesperada. O meu casamento está por um fio. Eu não sei como posso ajudá-la, mão vinda. O Criúncio não me ouve, não me respeita. Ele sempre, desde criança, parecia que queria ser sempre o dono de tudo por aqui. A impressão que eu tenho é que ele só estava esperando a minha morte e a morte e a morte de minha mulher para ser o senhor absoluto dessa fazenda. Não é possível. Ninguém pode ser tão cruel. É, eu sei. A culpa é toda minha. Eu não soube criá-lo. Eu me fiz de cego e surdo para todos os desvarios dele desde criança. Desde criança. Sabe, Leôncio não vai ficar nem um pouco consternado com a minha morte. Até vai ficar muito alegre, muito contente quando me for desta vida para sempre. Como eu pude me apaixonar por alguém assim? Eu queria, eu queria muito mudá-lo, comandador. queria fazer dele uma pessoa melhor. Alvina, Alvina, me prometa, minha filha, me prometa que aconteça o que acontecer, você vai dar a sua proteção à Isaura. Ainda tenho que defender a escrava que é a razão de toda minha infelicidade? ae, 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 ae. ae, que que a doa? Meu tiro! Toma aí, Júquia, meu tiro! Ai, ai, eu vou te rascar. Eu vou te rascar. Eu vou te rascar. Vambora, vamos embora. Vambora, vamos embora. Desce ele aí! Desce ele aí, tá bom? Não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos, vamos embora! Ai, ai, rascar oi! Eles fugiram Eles fugiram Os covardes fugiram e eu sim Eles fugiram Bem, Isaura Mas eu vou tê-la força se não ceder Eu não vou ceder nunca Eu vou mandá-la pra cinzala, Isaura E depois pra lá fora Ainda assim, se continuar a me resistir Eu vou botá-la no tronco Mas você vai ser minha Eu não vou ser sua nunca Por favor, me deixe em paz Ainda assim, se continuar a me resistir, Isaura Eu vou acorrentá-la Então mande-me para o tronco Me acorrente se quiser Mas sua eu não vou ser nunca Eu odeio esse olho, eu te odeio Você vai aprender a me amar, Isaura Isaura! Maldita! Todo esse tempo se fazendo de boazinha Como eu me enganei com você, Isaura Não, mas foi ele Cale-se! Cale-se! Sempre quis estar nos braços do meu marido, não é? Foi o senhor Leôncio que me agarrou Cale-se! Eu já disse! Chega de mentiras! Por trás dessa... Essa pele de cordeiro Existe uma loba faminta Que não respeita essa casa onde foi acolhida como filha A minha vontade, Isaura A minha vontade manda quebrar todos os seus dentes Exatamente como a minha mãe fez com a Josefa Mãe da bastarda da Rosa Finalmente, vós me ser, percebeu que eu sou vítima Não me bastava o amor sincero do meu irmão Tinha também de querer roubar meu marido Aqui Aqui está A prova de toda a minha inocência O que é isso? Ele queimou o testamento Queimou o testamento do senhor comendador Onde ele deixava minha euforia O que? Leôncio queimou o testamento do seu pai? Meu pai está caduco Não tem o menor sentido dar liberdade a uma escrava como Isaura Pois Esse documento não tem o menor valor É só uma prova de que meu pai não está em seu juízo perfeito Está doente Eu tenho ordens médicas Para não deixar meu pai se preocupar com questões da fazenda E tenho também uma procuração Com plenos poderes Para cuidar de todos os negócios E ainda uma decisão judicial Reconhecendo-me como doutor E responsável por meu pai Quem manda agora em tudo aqui sou eu Filho desnaturado É vontade de seu pai E era o último desejo da sua mãe Dar a liberdade a essa infeliz Minha Malvina achou que eu estava beijando Senhor Leôncio por meu querer Mas como? Se ele acabou de destruir Toda a minha esperança De ter a minha liberdade Isso não vai ficar assim Leôncio Não vai Pronto minha mãe Eles fugiram Ai valei meu meu Jesus Estão todos vivos Só o Bernardo se feriu Coisa leve senhora Não carece de se preocupar não Eu vou fazer um curativo Mais uma vez vencemos o maldito do Leôncio Eles deixaram o corpo para trás Vamos lá Calma meuzinho Calma que pode ser uma armadilha Não, não, não Espere mais um pouco Mas eu vi quando o coitado caiu Com uma bala no peito Ele pode estar precisando de socorro Mas chama de coitado infeliz Que invadiu nossa casa? É um pobre diabo Pago pelo crápula do Leôncio Eu vou lá Eu vou com o meuzinho Para dar cobertura a ele Deixa eu só fazer o curativo Não carece não senhora Não carece não Eu aguento Eu aguento Vamos meuzinho Vamos Mas vamos com cuidado Vamos A que ponto chegamos? Um cadáver no nosso jardim? Ele queimou o testamento Por favor Por favor É o xarope Tome uma colher Não, não adianta Não adianta Deixe-me tossir em paz Doutora, é xarope de agrião É bom para acalmar a tosse O senhor precisa tomar, meu sogro Abra a boca Então Ele queimou o testamento Ele só vai sossegar Quando me vir embaixo da terra Sem o testamento Isaura vai continuar a ser escrava de Leôncio É o que ele pensa Amanhã mesmo Eu vou chamar o senhor Miguel aqui E vender a Isaura Assino De próprio punho O documento Ele nos disse Que não adianta mais nada Como não? Acho melhor O senhor não se aborrecer Mais com isso O senhor precisa saber Comendador Leôncio se aproveitou Da sua doença E da procuração Que o senhor deu Juntou Um atestado médico A procuração E o juiz reconheceu Que o senhor está incapaz Maldito Maldito Ele quer É me matar de desgosto Ele nos disse Que o senhor não manda em mais nada Que agora ele é o tutor legal De todos os seus bens Inclusive Isaura Isso é o que vamos ver Eu vou falar com o juiz Vou falar com o juiz Se for preciso Eu vou rezar muito Para que o senhor melhore E possa restabelecer A ordem Como deseja Eu preciso Vender Isaura São Miguel Eu preciso do dinheiro Para pagar A dívida Que eu tenho Com o compadre É uma questão De honra Meu sogro Isaura pode dormir Com o senhor Aqui essa noite? Pode Pode sim Claro Claro que pode Eu faço muito gosto Em fazer companhia Ao padrinho Eu faço Muito gosto E vê-la me chamar Assim Padrinho Então É Esse aí deve estar conversando Com o diabo lá no inferno E agora O que a gente faz com o corpo? Vamos falar com a condensa Se ela mandar Eu enterro Tomou um tiro Seu Chico Eu tive muita sorte Senhorzinho Muita sorte Olha o tiro Pegou aqui No couro cabildó Em cima da orelha Olha aí E a condensa Acabaram com a raça dela? Quem? Não Tinha um exército Esperando nós Maldita Mataram Benedito Senhorzinho Que ódio Ainda voltaram pra cá Sem terminar a missão Mas senhorzinho Era tiro pra tudo quanto é lado Pois que atirassem de volta Ah, foi o que nós fizemos Matinha homem pra chuchu Armado lá esperando nós Olha, nós tentamos avançar Mas O Benedito foi morto E eu quase morri também Ô, seu Chico Deixa eu jogar Um aguardentezinho aqui Ai, ai, ai Seu filho do maracota Ai, 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 ai Como arde Ai, ai, ai Quanto de emprestáveis Ai, 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 ai Minha querida Helena Eu soube pelo Bernardo Que em algum lugar No alto da serra Há um córrego Esquecido pela sanha Dos caçadores De pedras preciosas É as margens Desse riacho Que se escondem Os esplêndidos diamantes Que vão comprar A liberdade Do nosso amor A cada golpe Das ferramentas Extraindo os brilhantes Da copiara Ou coagam Em meus joelhos Lavando cascalho Em minha bateia Meu pensamento Vai estar contigo Com esperança E alegria Minha amada Nos dias de felicidade Que nos esperam Ai, meu querido Tantos riscos Tantos trabalho Pelo nosso amor O que foi, Rosa? Eu escrevi aqui A, E, I, O Mas ficou feio Não ficou assim bonito Como a sinhazinha escreve Não ficou Com o tempo A sua caligrafia Vai melhorar Oh, a sinhazinha Helena Eu, eu sempre sonhei Em usar crinolina Assim, sabe? Mas tá me atrapalhando Será que eu não podia Deitar assim no chão Pro modo de eu escrever Mior? Não, Rosa Pode me ensinar Não quer ser uma sinhazinha As sinhazinhas Não se deitam no chão Só se deitam No seu próprio leito Mas é que eu não sou Uma sinhá ainda Não Continua copiando As suas vogais Enquanto eu acabo De escrever uma carta Pro meu amado É Sinhazinha Helena Assim, será que Algum dia eu vou Conseguir escrever Uma carta bonita de amor? Claro Se insistir nas lições E não se entregar A preguiça Ainda acordadas? Tô fazendo a lição Com a Rosa É Que complica, seu coroné Que as letras Tem dois jeitos de escrever O jeito grande E o jeito pequeno Rosa Endireita esse corpo Que posição mais esdruxula é essa? Antes de aprender A ler e escrever É preciso aprender A ter modos Sim, senhor coroné É, sabe que é É que a crinolina Machuca eu Tenha paciência, papai A Rosa não vai adquirir Modos da noite para o dia Ensinar-lhe o Beabá Já é bem difícil É, por falar em Beabá Soube que passou No parlamento Uma nova lei Que proíbe aos escravos Aprender a ler e escrever Ai, meu Deus Mas não faz isso com eu Não, coroné Me deixa aprender A ler e escrever Não quero ser analfabeta A vida toda, não Não, papai Não vai deixar Que essa lei Vigore nesta casa Não é? Claro que não Claro que não Veja bem, minha filha Fico muito agradecida Fico muito agradecida, coroné Nem nesse tarde Nem na Bahia Nem na Bahia Espero, espero, Rosa Espero mesmo Bem Vou regolher-me E gostaria que Vós Messias também Se apressassem, sabe? Não gosto de barulho Dentro de casa Enquanto estou dormindo Já estamos indo, papai Boas noites Boas noites Boas noites Rosa Vem Você pode entregar essa carta Pro Gabriel Lá na venda do seu Miguel? Posso, posso sim, senhazinha Agora me diga, Rosa Vós Messias Está apaixonada pelo seu Miguel? Olha, senhazinha Apaixonada Apaixonada mesmo assim Eu era pelo meu André Mas o neguinho foi-se embora Sumiu Não deu mais notícia E se o André não voltar É capaz em tédio Eu me ajeitar mesmo Com seu Miguel Como vós me serem Constante, Rosa? Eu jamais conseguiria Pensar em outro homem Sem ser o meu Gabriel Cada um é de um jeito, ué Já decidi, Gabriel Vou mandar entregar O corpo do Capanga Lá na fazenda de Leôncio Ah, mas isso eu queria ver Não vai, não Vai ficar aqui comigo Não, deixa que eu levo O corpo do coitado Vou mandar uma carroça Deixar lá na frente da casa Com um bilhete No corpo do defunto Ai, meu Jesus Ainda vai provocar Mais o Leôncio Bom dia, Leôncio Bom dia Eu não contava que descesse O médico não pediu que repousasse Melhorou, era... Não Estou bem pior Mas eu precisava falar com o vós me sê Soube que queimou o meu testamento Sim, por quê? Seu maior defeito, Leôncio É o cinismo O vós me sê me jurou Que não havia tirado o testamento da gaveta da minha cômoda E veio aqui queimá-lo na sala depois Ah, meu pai Eu não estou com disposição pra essa prosa Se a sua intenção É impedir a liberdade de Isaura Saiba que não vai conseguir Não seja ridículo, meu pai O senhor me deu uma procuração E achou que eu ia guardá-la até que morresse? Pois saiba Que essa procuração Já me fez dono de todos os seus bens Ainda em sua vida Como teve coragem Interditei-o judicialmente Agora eu sou o dono Tutor, senhor E responsável por todos os seus bens Isso é crime Estou lúcido Não é o que o doutor Paulo diz Ele me deu um atestado Confirmando que o senhor está incapacitado Pra cuidar dos seus negócios E o juiz entendeu Que a sua procuração Era a sua confirmação disso Tive Canalha Eu vou lhe mostrar Se ainda tenho força de soldão Para Seja ridículo Que cena mais patética Meu sogro Leôncio, a gente vai levantar seu pai Não, chame os escravos Eu não quero pegar a tísica Isaura 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 Padrinho 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 Manda alguém chamar o doutor Paulo Rápido Sim, senhora O que fez ao meu sogro? Eu disse a ele que agora eu sou o dono de todos os seus bens Eu não acredito Pois acredite Minha boa e doce esposa Ele quis me agredir e caiu Quer matar o próprio pai É isso, Leôncio? O que eu posso fazer se ele perdeu o juízo E também o equilíbrio? Foram atacados, Condessa No meio da noite Uma verdadeira barbárie Cercaram a minha casa e começaram a atirar Acertaram Bernardo, meu escravo, hoje emancipado, no ombro Eles tiveram que revidar Acabaram matando um homem Mandamos de volta o corpo à fazenda do senhor Leôncio Mas por que fez isso? Porque não ia escondê-lo nem enterrá-lo nas minhas terras Achei que o certo era mandá-lo de volta Estou lhe falando a verdade Não posso mais viver nesse clima de terror Acalme-se, acalme-se Não tenho o que temer Agir em legítima defesa E eu vou ter uma conversa muito séria com o senhor Leôncio Espero que o senhor seja mais rigoroso Do que quando ele assassinou o meu marido Não foi por culpa minha que ele escapou da justiça? Houve testemunhas? Falsas, falsas Sim, hoje acredito que sim Mas naquela época pareciam idôneas O doutor Paulo, médico da cidade Mas vamos ao que interessa Sim, senhora Condessa Quero que o crápula do Leôncio Fique longe das minhas terras E longe da minha família E assim será feito Prometo que o senhor Leôncio não irá ameaçá-los nunca mais Isso, acalme-se Não pode aceitar as provocações do senhor Leôncio Senão irá acabar com sua saúde Eu não tenho sangue de barata O senhor Leôncio É o seu filho, me desculpe Mas ele gosta de provocar Ele fez isso com a madrinha É Ele apressou a morte da mãe E as apressaram a minha também O miserável me interditou judicialmente Meu Deus A maior amargura que eu tenho, senhora É morrer sem dar a sua liberdade Foi o último pedido de Gertrudes Eu não fui capaz de atendê-lo Não se aflija Há de haver uma saída Tantos anos eu podia ter feito isso Tantos anos negando esse pedido a Gertrudes Agora é tarde Será que... Será que o juiz não aceita a palavra do senhor? A sua presença não pode reverter essa decisão O senhor é um homem lúcido E pode dar provas ao juiz Eu não posso me levantar dessa cama, senhora E esses processos, às vezes Levam muitos anos Não é fácil Não é fácil Ai, meu Deus Que pecado Como pode um filho fazer isso com o próprio pai? Não posso mais tomar conta de tudo que é meu Eu não devia ter confiado no Leôncio Perdi tudo Quando lhe dei a procuração Com plenos poderes Agora não há mais nada a fazer Pois então que seja assim Não quero que o padrinho se amorfine mais por causa disso Trate de se cuidar O doutor Paulo já deve estar chegando É, esse médico também é um sacripanta Um sacripanta O Leôncio me contou Que ele passou atestado Dizendo que eu não posso mais Tomar conta daquilo que é meu O juiz juntou O atestado Com a procuração com o Deoleoncio E me interditou Não se preocupe, minha filha Nós vamos dar um jeito de salvar a sua fazenda Minha irmã está com os olhos vermelhos Parece que passou a noite chorando Eu estou para morrer, meu pai Que exagero, Malvina Foi só uma safra de café que queimou Aconteceu muito mais do que o incêndio das sacas, Henrique Malvina Malvina, minha filha Se acalme agora e conte tudo Leôncio, meu pai Ele teve a coragem de me dizer que é uma Isaura Depois destruiu o testamento que o comendador deixava a liberdade para ela Que nojo Ainda se aproveitou Da procuração que o comendador lhe deu E de um atestado médico do doutor Paulo Para interditar o pai judicialmente Alegando que ele está muito doente E não tem mais condições de responder pelos assuntos da fazenda Leôncio agora virou tutor do próprio pai É seu marido, Malvina É seu marido A cada dia que passa consegue me surpreender mais E sempre da pior maneira Bons dias Mas que belo momento Toda a família reunida Eu estou pasmo com o seu descaramento, senhor Leôncio O senhor pode ser meu sogro e ter emprestado dinheiro ao meu pai Mas eu não vou aceitar mais as suas ofensas Deu golpe no próprio pai doente, Leôncio? Isso é uma questão de interpretação Eu acho que realmente meu pai perdeu o juízo A querer dar a liberdade de Isaura em seu testamento Eu quero saber como pretende pagar a sua dívida Se não vender a Isaura Vendendo outros escravos? Ou hipotecando a fazenda? Ou até quem sabe não pagando essa dívida? Eu já lhe pedi para não se meter na minha vida Ô seu hipócrita Eu neste momento não estou preocupado com esse dinheiro E nem com a liberdade de sua escrava Eu estou pensando É na felicidade de minha filha E na saúde do senhor, seu pai Que está lá no quarto A morrer de desgosto Eu não aguento mais essa vida Calma, minha irmã, calma Malvina está muito nervosa Se descontrola à toa Sem motivos Eu venho a esta casa para ver como está meu compadre Para saber de minha filha E vejo que o senhor Consegue desvairar Num único dia Muito mais ainda A vida do senhor, seu pai Dá licença Senhorzinho Deixar o corpo do Benedito Aí na frente Ele está lá fora Em cima da carroça Ah, Benedito Quem trouxe o corpo? Foi um nego Harto, forte Ele chegou ali na porteira Ele deu uma chicotada no cavalo E mandou a carroça para cá Depois ele montou-me um cavalo E saiu a galope E quem é o falecido? Era um dos meus capatazes Olha Tem uma carta aqui No centro dele Prezado senhor Leôncio Receba a sua encomenda de volta Para demonstrar a minha generosidade Deixo-lhe de presente O cavalo E a carroça Tomás e Albuquerque Xavier A condessa de Campos Mas quem é vagabunda Pensa que é Para me afrontar dessa maneira? Se ela quer guerra Guerra ela vai ter Bom dia, seu Miguel Quer dizer, seu Miguel É Bom dia, menina rosa O Gabriel Quer dizer O Gabriel Vai falar com o vosmece Então se Por favor Entregue esta carta Foi a Inhazinha Helena Minha irmã Que mandou para ele Eu entrego sim Rosa Mas acho que o vosmece Está arriscando Nesse leve traje Para esse amor impossível Do Gabriel Com a sinhazinha Helena Mas eu tenho uma surpresa Para a vósmece Menina rosa Surpresa para eu? Quer dizer Surpresa para mim? Rosa Você está diferente Até falando Ai, cruz credo Eu vou em você mesmo, André? Sou eu mesmo Vem cá Dá um abraço em eu Ai, que saudade Mequim Que saudade Que saudade Também está com muita saudade De você, essa danada Mas olha Eu cheguei até a pensar Que você tinha morrido E procuraram você Entrar no mercado de escravo Ô André Você sabia que o capitão do mato Matou tudinho os escravos Que a resistiram Ô neguinho O seu pai estava tão preocupado Com você Agora eu Estou morando na casa Do meu pai, o coronel Sabia? Eu sabia Seu Miguel me contou tudo Olha, eu estou muito feliz Que vocês todos saíram Da casa daquele trato De seus gineões Agora só farta essa hora, né? André Quer ver o seu pai Em Ojoão Mais em Ajoaquina? Quer? É claro que eu quero Você ajuda eu, Rosa? Ajudo Eu faço tudo Pra ver você feliz Mas tem que ser agora Agora? Agora Porque o meu pai Mas os meus irmãos Foram tudo pra fazenda do comendador Então essa que é a hora boa Pra você ver em Ojoão Mais em Ajoaquina Cuidado, menina Rosa Senão o Vosmecer Vai acabar Perdendo essa sua vida De sinhazinha Vai vir essa boca pra lá, homem Eu estou fazendo A felicidade dos outros Deus Ele há de reconhecer Ele não vai permitir Eu voltar pra senzala Que eu estou fazendo O André feliz Eu só acho que o Vosmecer Deve tomar mais cuidado Porque se o Coronel Tião Te pega Fazendo alguma coisa Que ele não gosta Rosa André Vamos embora Que esse aí agora Deu pra ficar argorando E em pé Até logo, seu Miguel Vamos Mandou atacar a fazenda da Condessa? Depois disse que foi o pai Que perdeu o juízo Já disse que o Capataz Foi lá porque quis Está correndo sério risco De ser preso, Leôncio Você que a Condessa Manda atacar a minha fazenda Matam o meu Capataz E eu é que vou preso A cadeia é o lugar mais propício Para pessoas perigosas Ora, me deixem Se quiserem falar com meu pai Ele está lá em cima Eu vou lá pra fora Pensar no que eu vou fazer Mas esses ataques da Condessa Não vão ficar assim Malvina Seu marido está longe De ser uma pessoa normal Esse seu casamento Foi um engano, minha filha Não foi por falta de aviso Agora é tarde, meu pai Foi com ele que eu me casei Euzi, Gabriel Consegui largar o corpidome lá E saí de lá rapidinho Nem acredito que vamos comprar As ferramentas para o garimpo Vai ser uma alegria Poder tirar aquelas pedras preciosas Do cascalho, Euzi E eu vou fugir com a minha Helena Nós vamos pra bem longe Vivem o nosso amor E aí, João E aí, Joaquina Vem aqui Eu quero mostrar uma coisa pra vocês Nós está trabalhando Trabalhar é bom sustento o homem Larga de prosa e vem aqui Que vocês vão ver a pessoa Que vocês mais querem nesse mundo Eu não disse que eu voltava Eu não disse que eu voltava Eu tenho meu filho Eu sou da tarde, meu filho Eu tenho o papai Eu cortei, meu pai Eu cortei, minha tia Eu cortei pra buscar vocês Senhor sargento, eu não o esperava por aqui Estou aqui por causa do ataque ocorrido na noite de ontem na casa da Condessa Eu não sei de ataque nenhum Sabe sim, seu Leôncio Tanto sabe que um de seus capatazes está sendo enterrado Morreu a invadir a casa da Condessa de Campos Se a Condessa matou o meu capataz, o senhor devia estar na casa dela Ela é a assassina Assassina e incendiária Não precisa me dizer o que tenho que fazer Sei muito bem das minhas obrigações Já interrogui a Condessa Ela alegou legítima defesa Que culpa eu tenho se meu capataz resolveu fazer justiça com as próprias mãos? Vim aqui para avisá-lo Se mais alguma coisa acontecer, a senhora a Condessa Ou alguém da família dela O senhor vai para a cadeia Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Eu quero morrer de noite Na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite Se tu negra me deixar Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Vida de negro é difícil É difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora Nessa terra vou morrer O dia não vou morrer Nunca mais o que eu vou Vida de negro é difícil O dia não vai concedido Se necessário Ano e o forte na forma da lei Te criticando Em várias alimentações E aí Tem todos que o valor correspondente E a cita também tem que No valor social Do dono que o descrito Por descrito Algo que me ganhou Do quadro efetivo Daovers O que eu acho que está Dando o quinto Do meu amor E assistente Médico No momento Amém. 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 Amém.